E aí camboi do YouTube, tranquilo? Pronto, saindo daqui da Hill Club Já falei com o nosso amigo Clay Vamos ali agora comigo Aonde? Padaria comprar pão Vou ficar doido aí É velho, eu compro pão todo dia O pão é sagrado Tem que ter cuidado que tá frio o asfalto, tá ligado? É, a Atlanta tá um poço de construção, velho É que tão construindo aqui, desse lado direito aqui Uma vinha expressa vai ser paga Entendeu? Então você vai pagar e vai ter uma vinha expressa aí Eu notei uma coisa Eu liguei o lift dela Que é o Trash Control pra ela não subir Ela não empinar Tava desligado Porque o Tio Coso queria que desligasse Mas eu desliguei e esqueci o Trash Control ligado Então Ele ficava meio com medo de levantar E quando você liga o lift O lift Lift L-I-F Eu senti que ela fica um pouco amarrada Se acelera ela controla pra ela não subir Entendeu? Então ela fica meio amarrada Nossa, batida aqui O caminhão bateu Caraca, bateu em que? Cadê o carro batido? É bicho, tá friozinho É um friozinho chato Mas suportável Porque tá ventando Ventando muito A fronteira É um friozinho chato Isso aqui é o Reduto Brasileiro, Minas Emporia, nossa esquerda aqui, Minx, onde vem de bebida, era para me ter trazido os chocos aí, esqueci, cara, porra. Aí isso aqui é uma, aqui a Delk Road é um lugar que tem muito brasileiro, mas eu falo muito mesmo, o sabor do Brasil aqui à nossa direita, pois é, e sempre falando que na lei da Geógia eu não posso pegar o corredor, ultrapassar aqui pelas brechas aí, não, tem que ficar atrás dos carros, porque se eu for pegar uma multa salgada da porra e sem contar que o cara leva a cuspirada do policial, porque o policial fica gritando com você, você tá doido, você sabe o que você fez, é um expurro do caralho. Sei que é muito chato você ficar parado e a turma fica sem ver a paisagem de onde você tá, mas a gente fica num bate-papo aqui legal também, que é para compensar. Ali é difícil você, tá vendo a parada de ônibus aqui, o pessoal esperando, mas tem um esquédio ali dos ônibus passar. O que você fala esquédio é agenda, né, o agendamento. O horário dos ônibus passarem. Você vê pouco ônibus. Nós vemos pouco ônibus passar. Chegamos aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem um lugar para me estacionar. Tem nada. Parar aqui. Bom, galera, eu paro o vídeo aqui. Um pouco aqui. Vamos lá.